oi moçada galera tá topada ali começaram aqui fizeram o primeiro serviço aqui derrubaram aquela árvore ali aqui é no manual famoso tatuzão abriram um tilinho aqui ó a pedra que dá agonia aqui olha aí a caixa oi 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 a moçada trabalhando Vamos lá. O motorzinho já enxerga a carga preta. O motorzinho já enxerga a carga preta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.